Rapazes, vídeo novo iniciando Hoje aí, sabadão Vim aqui comprar um remédio pra uma mulher E hoje fazer aquela sessão Tá frio, cara, frio Nossa, ontem fez mais frio ainda Mas vai ficar bom Fui na farmácia errada, achando que tava aberto Tá fechado, ok, agora na farmácia aberta Quase botei a cara na porta Vim aqui no mercado comprar um franco Pra fazer hoje Correr ali no açougue Pegar um franco, só já tá fechando 27 horas Sabadão Ficado Ó, boa, não tem um sassame aí não? Sassame? Deu pra mim? Deu um quilo Cheguei em casa, cheguei em casa agora de pouco Tava no mercado Tá meio friozinho E vou fazer um Beirute, daqui a pouco Beirute é massa pra caralho Beirute com farinha de tapioca Vamos ver se vai dar bom E é isso aí Todo dia correria, todo dia loucura Segunda-feira Guardar o carro agora Bem friozinho aqui fora hoje Mas não tá tão frio não Porque ontem tava mais Domingão Hoje tá bem de boa aqui fora Golzeiro, golzeiro tá aqui no jeito Ó, tamo aí correndo na luta Fazendo correria pro dia a dia Espero que vocês estejam gostando aí Dos vídeos no canal E... Tamo melhorando as coisas Tá vindo coisa nova aí pra gente passar no canal Olha o Rude lá O Rude que tá na correria Mas... É isso aí Tamo buscando Hoje vou fazer uma sessãozinha Vou mostrar pra vocês uma sessãozinha que eu vou fazer hoje Pra estender a roupa aqui tudo Aqui em casa Minha casa é pequenininha E qualquer dia eu vou mostrar ela pra vocês E... Pô É isso aí Tô gravando pelo celular Celularzão agora já tá melhor pra gravar Tá ficando bom Espero dar o feedback de vocês aí Dessas vídeos sobre o dia a dia Eu tava sendo uns dias sem postar Eu tô sem notebook Eu tô editando pelo celular E... Tamo indo Tamo indo Vamos guardar o pulsante agora Tem que arrumar aqui Põe a moto aqui no jeito Guardar aqui Daqui a pouco já vem com a sessãozinha montada O pulsante agora aqui Guardar ele aqui Essas horas de boa na rua Ai... Vamos ver como é que vai ser Ligando aqui a luzinha Vou pôr aqui no lugar Ligando aqui Cara, nos climinhos de frio É bom pra fumar uns negocinhos mais doces Mais doce Mais docecadinho Eu curto mais Na verdade eu gosto mais de menta Mas nesse friozinho Não tem como fumar menta, né? Porque até ontem Esses dias Eu acho que Uns três dias Ficou tipo De madrugada Assim ficou Menos de dez graus Aí não tem como fumar menta E eu também dei uma resfriada Não pode virar o tempo Que já fico Já ruim de lado Mas Vamos indo E o poçante Dentro bem apertadinho Golzeiro A motinha Lavando a roupa aqui Olha essas chaves Tá com sono? Não? O que que tá favorável pra dar uma fumegada hoje? O que que tá favorável pra fumegar hoje? Mas no frio Que jeito de fumar Olha a forca daquele dog Tá com forgadinha aí dog? Eita Forgadinha aí Nossa Tá migrando no ladinho aqui o vídeo É Fica bom Né? Você quer o UD, né UD? Vamos montar o Narga Posso utilizar Tem dois aqui Narga Tem um Zeus Tem um cubo Cubinho Zeus aqui Não sei o que eu confundo E tem um Zeus grande lá fora Acho que vou fazer uma sessão No Zeus No Zeus Pequeno Tô pensando que eu vou fumar Esse é o meu lugarzinho Que eu gosto de fazer uns vídeos Faço alguns vídeos Alguma coisa Comento alguma coisa pra vocês Aqui também é cheio de bagunça Aqui do meu filho Cheio de carrinho De brinquedo Aqui pra ele Bastante coisa Aí quando eu vou gravar aqui Eu arrasto tudo pra cá Pra ficar melhor Devagarzinho Eu vou ajeitando o esquema Violonzão Viola Mapinha do GTA Curto também Se você tiver plaquinha Pra arrumar pra nós Manda pra nós Que nós ponha na parede Pra aparecer nos vídeos Fechou? Vamos montar uma sessão Vá lá Bom Vou Montar aqui um mix Que eu nunca fiz Vou testar hoje Mix de Strong Cherry Com Cinnamon Blend Vamos ver se vai ficar bom Isso aqui Vou usar o rochazinho da Heavy Ball Rochazinho da Heavy Ball Rochazinho fundinho Gosto bastante dele Vou fazer Os mix Alumínio da Ex-Ruca Da Mantio Alumínio também Que eu gosto bastante Tô usando a Steam Zeus New Edition Diferenciada Top Carvãozinho Colocar o carvão Pra acender Aqui agora Colocar o carvão Pra acender O vídeo vai ser Mais ou menos assim Galera Vou gravar assim Não vai ter corte Vai ser mais ou menos Assim mesmo Tá ligado Acendo aqui do dia a dia Deixa eu pegar aqui O carvão Gravando com uma mão Aqui Vou colocar aqui fora Por causa do cheiro Vai ficar aquele cheiro Forte aqui dentro Colocar o carvão aqui A maquininha Tá enchendo Vou ter que usufruir Essa tomada de baixo Aqui Ai ai Só aguardar O carvão acender Enquanto isso Preparar aquele roche Vamos ver se vai ter Como eu montar aqui Enquanto Você tem que comparar aqui Enquanto eu monto Vamos ver aqui Vou deixar aqui assim Pra não gravar Senão não tem como Vou colocar Uns Cinquenta por cento Cinquenta e cinquenta Pra ver Porque as duas São essências fortes Uma é canela A outra é cereja Geladíssima Então eu vou fazer um Cinquenta e cinquenta Pra Ver se Casa Os sabores Acho que vai dar Vai dar bom sim Quem nunca fez Eu também nunca fiz Esse mix Vamos ver o que pode rolar Esse aqui Esse Namun Blend Não vai Vou pegar esse Tongue Chair Agora Tongue Chair Também já tá no Grito Tá acabando Já fiz olhos Os rostos lá Gosto Dessa cerejinha Vou colocar aqui Esse rostinho Da Ive é bem fundo O bom dele ser bem fundo É que A sessão dura bem mais E ele não corre o risco Desse melaço Todo aqui Encostar no alumínio Tá ligado Isso faz bem Bem preparadinho É isso aí galera Tô gostando bastante De fazer essas gravações Quem não me segue No Instagram Arroba Tio Santobaco Segue lá Que eu posto também Meu dia a dia O pessoal tá dando Um feedback legal Todo dia Recebo mensagem Pessoal falando Dando dica O pessoal tá ajudando A gente tá fechando Parcerias Vai rolar brinde Tô vendo Uma parceria Pra rolar brinde Com você Pra vocês Fica ligado Quem puder divulgar Se inscreve no canal Deixa o like Pra ajudar aí mesmo Dar aquela força Geral mesmo Aquela força geral mesmo Agora Limpar isso aqui Que sobrou um pouquinho Vou adicionar o alumínio A parte mais Crítica O pessoal tem Bastante receio De adicionar o alumínio Primeiro usa a cedinha Pra tirar aquele excesso Vimelaço Que fica em cima Aqueles excessos Vimelaço Esse excesso Vimelaço Deixa escorregar o alumínio Entendeu Então não é legal Deixar esse excesso Vimelaço Aí eu tiro bem Deixo bem limpinho Ó Bem soltinho A essência Bem soltinho No pino No pino Isso aqui Tá querendo Do sarpa Pra fora Aí ó Na altura Filé Desculpa aí O jeito do vídeo Agora eu vou Dar uma esticada Posicionar aqui melhor Aí você coloca em cima O alumínio Dá aquela marcada Aquela primeira marcada Vem girando Bem simples Não tem muito Vai dando uma forçadinha Você não fecha o alumínio ainda Você só vem dando uma forçadinha E tal Ó Tá marcando Tá marcando E girando Tem erro não Bem de boa Também não precisa ficar perfeito Você não vai competir com nada Né mano Mas ó Já tá filé Aí você vem Antes de fechar Você vem fazendo furo Furo até o final Furo até o final Pro calor entrar lá dentro Queimar essências por inteiro Não queimar só em cima Coisa simples de boa Véi Não tem erro não Queria agradecer Os nossos apoiadores Aí Cubo Ruca Smoke Carvão Nossos apoiadores Aí Azarte Ruca Também Tá sempre ajudando a gente E vai vir um prêmio Aí Vai vir promoção Aí galera Vai vir coisa boa Pra vocês todos Correndo atrás Pra todo mundo Ficar feliz Aí eu gosto de fazer Bastante furo Não tanto Pra não ficar Parecendo um chuveiro Nem Mas assim já tá bom Aí agora você vem Dando aquela resticada Dá uma resticadinha De boa Sem forçar muito Só vem ajeitando Tirando as imperfeiçãozinha Ó Aí depois você vem E fecha Não tem segredo Não tem segredo Aí você vê Não tem segredo É coisa simples Coisa fácil De boa Nossa rocha Tá pronto Vamos tirar isso aqui Daqui Pra não Não queimar No carvão Aí Bonitinho Esticadinho Rocha Da Ivy Show de bola Agora vamos Encher de água Aqui Colocar a água Na medidinha Aqui Eu gosto De colocar pouca água Pra não ficar muito Borbulhando Subindo água Na extin Tá ligado Esse extin Pequeno Assim é cheio De querer subir água Na mangueira Aí Aí você queima Colocar um pouco Menos de água Dá aquela encaixada Maroto Aí Deixa eu pegar o prato Na verdade Tem que pegar a mangueira A mangueira tá ali fora Tá no meu outro marguilho Enquanto isso O carvão tá aqui Já tá aceso Essa corda tá acendendo Já Vou pegar aqui Essa mangueira Vou pegar a mangueira Minha aqui Essa outra aqui É do Tio Du Marguilha do Tio Du Daí eu nem mexo Pô Tem vários Marguilha Vou mexer na marguilha Do cara É foda Marguilha dele é top Mas eu não gosto Fica mexendo as coisas Os outros Porque vai que quebra Eu sou meio desastrado Então eu uso A mangueira Do meu mesmo Pra não ter problema Borrachinha Dá aquela Travada O pratinho aqui Esse pratinho Coisa linda Ó Setup E aí O que você acha de setup? Hein fumeiros? Tá top? Show né? Agora é só Fazer a sessão Eu vou voltar Quando eu tiver fumando Beleza? Valeu Acabei de montar A sessão aqui Já tá Carvão já tá aquecido Carvãozinho Na argüilha já tá no jeito Vou dar um push aqui Nossa Tá carburando pra porra Você é louco Bom Em questão sabor Casou a canela Com a cereja Ficou o gosto Tipo quando você dá o push Já dá aquela pegada da cereja Mas aí no finalzinho Sente o gosto da canela E ficou gelado Ficou bem geladinho Mas não é um gelado Que você fala Porra não dá pra fumar Dá pra puxar de boa Eu tô fumando com 3 carvão E tá bem de boa Então não é no mínimo ainda Então é um mix que eu recomendo Um mix diferente que eu fiz hoje Valeu a pena fazer ele Gostei É um mix que eu indicaria um pouco mais Um dia que nem hoje Não tá tão frio Não tá tão calor Dá pra fumar de boa Não precisa acrescentar menta Porque ambos já tem o mentol Tanto com a Strong Cherry Contra a Cinnamon Blend Elas já tem um mentol próprio E são bem resistentes ao calor E é bom O Roche também é excelente Roche da Heavy Ball Gostei bastante É isso aí pessoal Fideliza no like Deixa aquele like Ajuda muito Se inscreve no canal Dá uma força pra gente Se inscreve lá no meu Instagram Segue lá Arroba Tio Santo Obaco Todo dia a gente tá postando vídeo lá Fazendo Sobre o meu dia a dia e tudo mais Eu vou ver se eu solto Pelo menos os dois vídeos na semana Eu tô começando a editar pelo celular Que eu tô sem computador Mas vai dar pra fazer filé Beleza? Qualquer coisa Qualquer dúvida Deixe um comentário aí E já era Valeu Fui